Eu que falei nem pensar Agora me arrependo Voindo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Eu fui sincero Como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre distante Sempre me engana E eu entro sempre na tua dança de cigana Eu que falei nem pensar Eu que falei nem pensar Agora me arrependo Voindo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Eu fui sincero Como não se pode ser Como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre distante Sempre me engana É o fim do mundo todo dia E eu entro sempre na tua dança de cigana Hummm 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 Você ouviu o refrão de Bolero do Humberto Guesker da banda Engenheiros do Havaí espero que você tenha gostado, se gostou comenta aqui embaixo, se não gostou também pode comentar lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve aqui se não se inscreveu e ativa o sininho pra receber notificação assim que eu postar os novos vídeos também deixe aqui nos seus comentários o seu pedido, porque mais cedo ou mais tarde eles viram vídeo, como esse aqui que virou vídeo a pedido do meu querido amigo Daniel de Paula, que dedica essa canção pro seu amor é, tá vendo? Deixa aí o seu pedido também, também compartilha com os amigos pra ajudar esse projeto a crescer até o próximo Ao Vivo em Casa, conto com você